Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nós, trazendo muita luz, muita paz, muita harmonia, que é o que todos nós buscamos e precisamos. Então hoje nós vamos falar, fazer uma dissertação de uma lição desse livro, Palavras de Vida Eterna. Nesse livro nós temos a psicografia de Francisco Cândido Xavier e temos a palavra ditada por Emmanuel. Então Emmanuel nos traz nessa lição de número 179 com o título Discernir e Corrigir. Nesse livro nós vamos ver essas palavras de Emmanuel, discernimento. O que é discernir? É perceber claramente a situação. É a gente saber diferenciar, saber distinguir, saber compreender a situação naquele momento, para a gente entender. Como se diz ele, para a gente corrigir nossos erros às vezes, que nós cometemos. Então nessa mensagem de Emmanuel, ele buscou a sua inspiração em Mateus, lá no capítulo 7, no versículo 2. No capítulo 7 de Mateus, nós temos um título que é Diversos Conselhos. Diversos conselhos dados por Jesus. Jesus de Nazaré. Ele traz orientações, nós sabemos no Evangelho. Todo o Evangelho de Jesus, ele está nos orientando para que nós possamos ter discernimento na nossa vida e nossa vida se tornar uma vida mais alegre, mais descontraída e bem melhor. Nesses diversos conselhos, então Emmanuel escolheu, aqui no capítulo 7, o versículo 2. Que eu busquei e fui até o versículo 6. São palavras de Jesus dizendo assim. Não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também julgados e com a mesma medida. Com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Deixa-me tirar a palha do teu olho e quando tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então ele está nos mostrando palavras bem contundentes aqui de Jesus. Como nós devemos julgar o outro, nós também seremos julgados. Então nós entendemos e nós já conhecemos que tudo o que nós fazemos retorna a nós. Então tudo que é nosso retorna a nós mesmos. Por isso no capítulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos o título que é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No item 9, temos um subtítulo. O arqueiro e a trave no olho. Então nós percebemos que Allan Kardec traz para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, a essência da palavra de Jesus. E Jesus faz questão de nos informar que tudo o que ele disse, todas as suas palavras, são palavras que o Pai o enviou para serem ditas. E ele as diz, deixou para nós, dizendo, com toda a sua alegria, para que a sua alegria estivesse em nós. Para que a nossa alegria se tornasse completa. Então percebemos, como diz lá em João, no primeiro capítulo de João, ele diz também que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós sabemos que o verbo é a palavra. Então Jesus é a palavra de Deus que habitou entre nós. Então ele traz esses ensinamentos que todos, dentro da nossa doutrina, Emmanuel, todos os Espíritos buscam esses versículos de Mateus, os evangelizadores, para que a gente possa entender melhor, entender melhor o que Deus quer de nós. Porque Jesus veio com a missão de nos trazer a mensagem de Deus. Então vamos perceber que em toda a nossa vida, quando nós vamos, para entender, ter esse discernimento, nós vamos entendendo como nós estamos aqui. Quando nós chegamos aqui, como somos, como que é esse planeta maravilhoso, que a gente chama de planeta Terra, planeta verde, planeta azul, planeta água, e que a gente ama pela beleza, quando nós conseguimos ter olhos de ver a maravilha do nosso planeta. E a maravilha que somos nós também. Porque somos criaturas criadas por Deus. Então vamos pensar, nós vamos imaginar, quando nós vemos que Deus, na sua maravilha, da sua obra, Ele fez sempre dois. Ele fez o masculino e o feminino, que é o homem e mulher no condição hominal. Na condição animal, Ele vem e traz o macho e o fêmea. No vegetal, Ele traz também o masculino e o feminino. Olha como Deus fez o encontro de dois para se formar esse corpo carnal que nós temos. Então nós vemos que esse encontro no hominal, quando chegamos nas nossas condições, é a mulher que empresta o seu ventre para que a semente da vida germine. Lá na condição animal, a mesma coisa. É sempre a semente da vida que germina para trazer esse corpo carnal. Então para a gente vai entendendo, para a gente vai compreendendo melhor, tem uma passagem de Jesus onde ele encontra com Nicodemus. Todos vocês já devem conhecer as passagens. Encontrando com Nicodemus por quê? Nicodemus era um fariseu, um homem letrado, um homem economicamente bem já estruturado. Mas ele ouvindo Jesus dizendo que a gente teria que renascer novamente, ele questiona Jesus dizendo, mas como eu já velho, vou me retornar ao ventre de minha mãe. Então Jesus dá essa noção, no qual eu falei agora, do encontro do masculino e feminino para que haja esse corpo de carne, que ele entenderia isso, mas ele fala do Espírito, que o Espírito é de Deus. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Nós temos noção, nós espiritistas temos noção às vezes de onde viemos, pelas nossas expiações, pelas nossas provações. E temos uma leve noção também para onde iremos, que são teorias que nós temos. Mas nós sabemos que só Deus o sabe. De onde viemos, para onde iremos. E isso tudo é muito importante a gente ir entendendo, tendo esse discernimento, porque é onde nós vamos valorizando mais a nossa existência, a nossa vida, é quando vamos entendendo a maravilha da obra divina. Olha como Deus fez, para que a gente fez dois. A gente viu isso, é par. A gente sempre, os animais também. E como é bonito a gente compreender essa obra de criar, de germinar a semente da vida. Como é lindo, a gente vai compreendendo melhor. Mas, nessa lição, eu vou ler primeiro o que ele traz para nós, para a gente entender melhor. Vamos indicar. Quando ele diz esse discernimento que nós temos para errar menos, é preciso conhecer, é preciso compreender valores reais. E ele traz, então, dizendo que em Mateus capítulo 2, versículo 2, repetindo, com o critério com que julgar de serem julgados, e com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Ele traz um pequeno exemplo, para a gente entender um pouquinho do que ele quis trazer para nós na sua mensagem. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez, por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham em vão, precedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindar-lhe as alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Então, esse exemplo que ele nos dá é um companheiro que está numa situação no qual nós estamos vendo e as julgando. Quem não julga hoje em dia? Todos nós ainda julgamos na cena que nós vemos. Então, na situação que nós estamos passando. Nessa situação, ele está nos mostrando um companheiro que está passando por uma dificuldade, uma situação no qual cometendo ali um erro. e ele está nos mostrando que a gente tem que discernir, compreender antes de julgar. E quantas vezes a gente fala, nossa, mas ele tem isso, tem conhecimento, ainda começa, conhecimento espírita, por exemplo, e ainda faz, agindo daquela maneira, daquele jeito, daquela forma, com aquelas pessoas. Ah, se eu estivesse no lugar dele, eu tenho certeza que eu faria diferente. O conhecimento que nós temos hoje, o discernimento que nós temos hoje, nós sabemos que nós agiríamos da mesma forma, porque estaria na mesma condição evolutiva daquela pessoa. Então, por isso, quem somos nós para julgar, condenar quem quer que seja? Temos a passagem da mulher que foi jogada aos pés de Jesus porque cometeu o adultério. Jesus olhou para aquela mulher, olhou aquela multidão que foi se aglomerando, fazendo um círculo ali em volta deles, e ficou simplesmente olhando. Então, Jesus não agiu assim, espontaneamente, não. Jesus refletiu. Jesus olhou para aquela mulher, ficou bem próximo dela, olho no olho, como se diz, ele olhou e viu o espírito daquela mulher, ele viu aquelas pessoas que estavam à sua volta, e os que estavam à frente eram aqueles sacerdotes, os conhecedores da lei. Então, Jesus refletiu e pensou, eu não posso ir contra a lei. Se eu for contra a lei mosaica, os pergaminhos, eu também serei apedrejado. Mas eu não posso ir contra a lei que eu prego, que era a lei de Deus, a lei da misericórdia, a lei da fraternidade. Então, Jesus, ele simplesmente disse, quem nunca errou, que atire a primeira pedra? Como nós vamos julgar, se todos nós ainda temos que corrigir tantos erros que nós cometemos? Cometemos erros no pensamento. Pensamos, e às vezes, falamos e agimos. Às vezes, fica só no pensamento. Mas, muitas das vezes, a gente se deixa levar. Olha como Emmanuel diz aqui nesse pequenino trecho. Se conseguimos discernir o bem do mal, é porque já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, nós, quando nós já entendemos, quanto mais a gente lê os livros, esse manancial de livro que temos, a espiritualidade amiga, que nos assiste, que nos orienta, tantas vezes, a gente ainda comete erros. porque, às vezes, a gente não consegue entender, nem compreender o que está acontecendo. Por isso, nós vamos perceber, dentro do Evangelho, por que Jesus sempre dizia, foi a tua fé quem te curou. Não fui eu. Ele dizia, não fui eu, foi a tua fé. Então, a gente pensa, companhia, a gente entender por que Jesus dizia isso. Porque aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus, acreditavam que era Jesus que os curava. Mas ele disse que não. Não fui eu quem te curei, fui a tua fé. Então, é isso que nós vamos entender, por que fé não é só acreditar. Fé é preciso confiar. Então, as pessoas, hoje, nós acreditamos no Evangelho, acreditamos em Jesus, na espiritualidade amiga. É tão fácil. A gente lê. Ah, eu acredito. Eu acredito, eu acredito. Mas, na hora que você passa por uma situação difícil, o que aconteceu? Eu esqueci de confiar. Então, é muito importante. Por isso, eu trouxe dois casos para a gente entender um pouco melhor esse sentido de acreditar e confiar. havia um alpinista, um jovem alpinista, e ele acreditava, mas era um cético, um pouquinho ateu, como muitas pessoas são, e ele estava escalando um pico muito alto. Quando ele estava bem no alto, acho que vocês podem até conhecer esse pequeno caso. Quando ele estava bem no alto, o cabo que o prendia deu uma soltada e ele ficou preso no ar. Quando ele viu que ele estava preso ali, ele tentou todas as suas possibilidades. Ele tinha várias ferramentas, ele tentou todas, com todas, tentando alcançar, dar pera, dar uma montanha, nada. Ele não conseguia. Quando ele viu que as suas ferramentas eram impossíveis, ele começou a gritar, chamar por todos os seus amigos para que pudessem auxiliá-lo. Até ficar rouco, ele gritou. Até, como se diz, perder a fala. Tentou tudo. Quando ele viu, ele olhou em volta dele, aí ele pensou. É. Deus, Criador de todas as coisas. Então, ele disse em pensamento. Deus, se você realmente existe, me ajude. Eu não quero morrer. Ele sabia que ele iria morrer se ficasse ali. Morreria de hipotermia, porque é muito frio lá no alto. E a noite estava chegando. Então, ele gritou tomamente e dizia, Deus, se você realmente existe, me ajude. Eu não quero morrer. E ele começou a ouvir uma voz que dizia, corta a corda, corta a corda, corta a corda. E ele pensava, eu cortar a corda? Mas se eu cortar a corda, aí que eu vou um despenhadeiro. Não tem jeito, não tem salvação. E ele não cortou a corda, apesar daquela voz, ficaram ali insistindo, insistindo, corta a corda. E ele tinha ferramenta, era só ele cortar. mas ele não cortou. No outro dia, seus amigos procurando por ele, o encontraram morto, por hipotermia, durinho, e um metro só de distância do solo. Se eu tivesse cortado a corda, ele teria se salvado. Então, aqui está. Ele acreditava que existia um ser que criou o mundo, tudo aquilo que não foi criado pelo homem, foi criado por Deus. Ele acreditava. Mas ele não confiou. Faltou confiar. A nossa fé, nós damos credibilidade na espiritualidade, Jesus de Nazaré, é preciso confiar. No outro caso, é um caso verídico meu mesmo, que aconteceu comigo. Mas eu vou dizer primeiro que o Deus da minha infância, a pessoa que cuidava de mim, ela me ensinou ao deitar, ao levantar, fazer a prece de um anjo de guarda. E eu fazia, santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou, minha idade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Sei até hoje, e oro até hoje, porque acredito, creio, confio, nesse anjo de guarda, que todos nós sabemos, nós temos, umas pessoas que falam guia, um protetor, nós sabemos que nós temos, que Deus não nos deixou aqui aleatoriamente, Ele nos deixou um guia, protetor, que nos acompanha, que a gente não vê, por isso a gente não vê, tem que confiar. E como eu fui, aprendi, desde pequena, eu sim, acreditava sim, que eu era protegida, e acredito até hoje, com a fé inabalável, como se diz. E aconteceu no colégio, na minha adolescência, nós estávamos na turma de colégio, e uma das nossas amigas lá, das nossas colegas, ela fez aniversário e nos convidou para comemorar na sua fazenda. Então, fomos todos para lá. E após o almoço, estávamos todos almoçados, ela nos chama para ir até o fundo da fazenda, onde tinha um ribeirão. Ribeirão eu não conhecia, quando eu cheguei nesse ribeirão, para mim era um rio enorme, aquelas águas bonitas, cristalinas. Aquilo eu achei para mim uma maravilha. Então, eu entrei naquela água, toda entusiasmada, e deitei de costas, e deixei que aquela correnteza me levasse. E fui vendo o céu azul, aquelas nuvens, olhando a vegetação ao meu lado, admirando. De repente, eu percebi que foi escurecendo, porque as árvores foram fechando aquele rio. e eu resolvi olhar para trás e ver meus colegas que estavam longe, estavam pequenininhos. Resolvi voltar. Quando eu voltei, que eu fiquei em pé, não dava pé para mim, eu ia lá no fundo, aquilo me puxava para o fundo, e eu voltava. E eu debatia, debatia, a gente vai entrando em pânico, ficando apavorado, e eu debatia, mas de repente, eu não lembro se eu pedi auxílio, não lembro esse detalhe, não, eu só lembro que uma voz vinha e dizia, fique leve como uma folha. Essa voz vinha repetida, fique leve como uma folha. Eu obedeci, consciente ou inconsciente, eu obedeci, e eu boiei. Quando eu boiei, eu nadei até a margem, eu estava próximo da margem. Nadei até a margem, sentei, e meus colegas, meus amigos, já estavam vindo todos, correndo para me salvar. Então, hoje, conhecendo a doutrina espírita, eu percebi que eu acreditava, e eu confiei naquela voz, porque eu acreditava que eu tinha alguém que me auxiliava, que eu não via, que era invisível, mas estava ali. Então, isso é muito importante, a gente acreditar, entender, mas confiar. Então, é isso que Jesus disse, não fui eu quem te curei, foi a tua fé. Aquela mulher, a hemorragia, nos dá esse exemplo também. Ela, sabendo, tendo condições financeiras, tentou tudo para se curar de uma hemorragia, e não havia conseguido. Ficou sabendo dos prodígios daquele homem de Nazaré, que passava, um perengrino, e curava as pessoas. Então, ela pensou, ele pode me curar, ele é um enviado de Deus, eu confio. E ela enfrentou uma multidão, tocou na túnica de Jesus, que Jesus disse, de mim, saiu virtude. E ela foi curada naquele momento. E ela se viu curada, joelhou-se aos pés de Jesus para agradecer. Jesus coloca essa mulher frente a ela, frente a ele, frente a frente, e diz, não fui eu que te curei, foi a tua fé. Ela confiou que ele era realmente um enviado de Deus. Então, é preciso nós entendermos os momentos de dificuldade que às vezes a gente fala, ah, para mim não deu certo, não aconteceu. Então, vamos fazer aí uma reflexão para a gente discernir os nossos erros, onde está, para que a gente possa acertar mais. Veja para a gente ver como que Allan Kardec nesse capítulo 10 nos fala sobre fé. A fé é preciso uma base e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé raciocinada a que se apoia sobre os fatos e a lógica não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. cresce porque está certo e não se dobra porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós, quando chegamos na condição animal, nós nos tornamos seres racionais. Nós temos livre arbítrio, pensamento contínuo. Então, nós temos condições de reflexões. Nós temos condições de dar tempo não só o nosso pensar, mas o nosso raciocinar, porque somos seres racionais. E, quando a gente dá esse tempo para nós, como fica diferente as nossas ações para o sentimento que dá o lado mais positivo. Então, é o que Jesus fez naquela passagem da mulher adúltera. ele deu tempo de raciocínio, porque ele tinha que agir com muita sabedoria ali. E ele agiu, sim. E todos nós também temos essas condições quando damos esse tempo para nós mesmos. Então, essa fé inabalável é quando é a fé que nós acreditamos e confiamos, porque é uma fé racional daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vai estudando, vai compreendendo a doutrina espírita, esse manancial de livro que temos, esses mensageiros de Deus como Emmanuel, quanto nós temos Maria Nunes, nós temos Joana de Ângeles, nós temos um manancial de espíritos, todos eles trabalhadores de Deus. E qual é a nossa pretensão quando alcançarmos, conseguimos evoluir a ponto de conseguirmos passar pela porta estreita, deixarmos a porta larga da facilidade e entrarmos na porta estreita para que conseguimos nos sair do planeta Terra, mas voltando ao planeta Terra como auxiliar de Deus, um servo de Deus, para auxiliar as pessoas que estão passando por tudo que nós também já passamos. Emmanuel, todos eles já enfrentaram as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje e venceram. Porque, como disse Jesus, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, porque vós sois deuses. Por que somos deuses? Porque somos filhos de Deus, do Criador. Encontrar Deus dentro de nós, despertar o nosso Deus, é despertar a luz em nós. E quando essa luz é despertada, nós vemos com os olhos do Espírito, tanto dos olhos carnais, quanto também com os olhos do Espírito. Por isso, nós vemos dentro do capítulo 10 também, nós temos instruções dos Espíritos que foi dada essa mensagem que eu trouxe de Dufetre. Ele é um bispo de Nelvers. Ele diz assim, Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Em todo o seu percurso, para eles o caminho iluminado, em todo o seu percurso, podem ler essas palavras que lhe indicam o meio de atingir o fim. caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Chico Xavier nos fala se Allan Kardec não tivesse dito fora da caridade não há salvação no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não teria se tornado um espírita. Chico Xavier é o maior exemplo que nós temos do Espiritismo, a prática do Espiritismo. Quando nós conhecemos a doutrina espírita nas obras básicas, nós temos os cinco livros das obras básicas que nos mostram o que é ser um espiritista, conhecendo como ser esse intercâmbio que nós temos de encarnado e desencarnado, essa maravilha que nós podemos ter, isso tudo nós conhecemos no Espiritismo. E Allan Kardec e Chico Xavier então, ele traz para nós essa prática, caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo e para consigo mesmo. porque como nós vimos tudo o que nós fazemos é nosso, na mesma medida que nós julgamos, seremos julgados, na mesma medida que nós medimos o outro, seremos medidos, nessas falas de Jesus que Francisco de Assis traz para nós, é amando o que se é amado, é compreendendo o que se é compreendido, é perdoando o que se é perdoado. Vocês já perceberam que aquela pessoa que não sabe amar ela nunca vai entender que ela é amado. Então é preciso amar para que a gente saiba entender que somos amados. Então é preciso compreender o outro, discernir para compreender, saber que o outro está nos compreendendo. Então são falas que nós vamos vendo que vem de Jesus, que é de Deus e que todos esses espíritos mensageiros de Deus vem trazendo para nós. Chico Xavier traz para nós ali na prática o que Allan Kardec nos traz na teoria que a gente vai estudar e tem que colocar em prática. Tem uma história linda, um caso verídico de Chico Xavier. Chico Xavier tinha o hábito de sentar embaixo de um abacateiro e sentava e as pessoas iam até ele, uns para fazer doação, outros simplesmente para beijar-lhe a sua mão, outros para pedir alguma coisa sobre alguma visão que tiveram, uma notícia de algum parente que havia desencarnado. E havia uma jovem que estava nessa fila esperando chegar até Chico Xavier e ela queria saber a notícia de sua mãe que havia falecido. Ela queria saber se ela estava bem, como todos nós desejamos saber. E ela viu uma florzinha, essas florzinhas que nascem no muro, essas florzinhas simples, silvestres, e ela foi e pegou essa florzinha. Vou levar para que Chico entregue para minha mãe. A fila foi passando, ela foi se aproximando do Chico, ela percebeu que aquela florzinha havia murchado. E aí envergonhou-se, ficou com vergonha de entregar o Chico e fechou a mão. Chegando próximo, o Chico, Chico já foi logo dizendo para ela, não precisou dizer nada. Chico foi logo dizendo, tem uma senhora do seu lado. Essa senhora está dizendo que é sua mãe e que ela está muito bem, que você pode ficar tranquila, que ela está ao seu lado, está sempre orando por você também. Da mesma forma que você ora por ela. E ela falou que ela estava também agradecendo a florzinha que ela havia pegado para ela. E ela tinha ficado com vergonha e tinha fechado a mão. E ela foi dizendo, essa senhora que está do seu lado, ela tem os olhos azuis como o céu. E foi fazendo, decifrando aquela mulher que aquela moça foi percebendo que ele estava realmente falando de sua mãe. Então, são passagens lindíssimas que nós conhecemos, simples, mas tão importantes na nossa vida. são passagens que nos mostram o quanto vale a pena esse intercâmbio que a doutrina espírita nos traz de encarnados e desencarnados. Espíritos desencarnados são espíritos como nós encarnados e hoje estão lá sem esse corpo de carne, mas tentando também crescer, evoluir para encontrar a perfeição de Deus. Então, a vida é um presente especial e sempre está mudando e renovando a cada dia. Eu sempre gosto de dizer que o ciclo da nossa vida é como a lua. Vocês já perceberam a lua? A lua tem os ciclos dela. Ora está cheia, ora está minguante, ora ela está crescente e ora está nova. A nossa vida é assim. Está sempre renovando. Nós temos ciclos de vida. desde o início até o nosso fim. Nós temos o início. Nossa infância, passamos a nossa adolescência, passamos até chegar a hora de partir, seja que idade que for. Nós percebemos que nós passamos por muitas pessoas, por muitas experiências, pessoas da nossa época de colégio, pessoas da nossa infância que a gente era tão amigo e a gente não lembra mais. Às vezes vem na nossa memória uma lembrança vaga, mas são pessoas que passaram na nossa vida. Nossa vida está sempre renovando porque somos aprendizes. Estamos sempre aprendendo com todas as pessoas que passam por nós. Nós podemos ensinar alguma coisa sempre, mas sempre aprendendo com todas as pessoas que chegam até nós. O autoconhecimento nos aproxima amorosamente de todos os seres humanos sem distinção de credos, raça e condição social. A existência é um jogo de luzes e sombras e para a criatura desperta. Tudo é utilidade e contribuição cooperando com o seu aprendizado evolutivo. então a vida é linda quando a gente consegue ver a beleza da vida, a beleza da obra de Deus. Nós somos obras de Deus. A gente precisa se olhar no espelho e se gostar. Eu me amo porque Deus me ama. Quando a gente começa a amar a natureza, amar a vida, nós começamos a amar tudo o que nós vemos. até essa florzinha que aquela jovem pegou, florzinha do campo tão simples e tão perfeita porque a obra de Deus é perfeita. Nós somos obra de Deus. Somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a nossa evolução para nós chegarmos na perfeição de Deus. Jesus pregando para uma multidão um jovem admirado com o que ele dizia. Aproxima dele e diz tu és um homem bom. Mas Jesus olha para aquele jovem e diz tu me chamas bom, mas bom é o pai que está nos céus. Sedes perfeito quanto o pai que está nos céus. Então nós temos Deus que nos criou e Deus eternamente está aí qualquer lugar que nós estivermos. Jesus Jesus de Nazaré o perengrino ele disse vinde a mim vós que estáis em aflições que estáis sofrendo que estáis em desilusões vinde a mim o meu jugo é suave o meu fardo é leve por quê? Porque nós acreditamos que ele está realmente ao nosso lado. Não é só e confiamos que ele realmente nos ajuda. Nós temos que fazer a nossa parte é claro não é nada cair do céu de graça porque senão a gente não cresce e não aprende. Como que nós vamos discernir se nós não estamos passando uma dificuldade onde encontramos o bem ou o mal? E para terminar eu vou ler para vocês um trecho que está num livro intitulado Sabedoria. Esse livro é de psicografia de João Nunes Maia e foi ditado pelo espírito de Maria Nunes. É a mensagem de número nove que tem o título Confiança que é o Confiar. Ela diz assim O espiritualismo se divide em muitas escolas e cada qual idealiza métodos diferentes para soerguer as almas nos roteiros tortuosos da terra sendo que a base é sempre a mesma o amor a fraternidade a paz nos corações. A justiça nos ajuda a crer que todos sem exceção irão conquistar o maior de todos os prêmios da vida que é a felicidade. uma vez que são filhos do mesmo pai. Mas para que isso se dê urge que essa confiança cresça dentro de cada um. O preço é o esforço próprio e coletivo. É a experiência acumulada de variados meios que o soberano arquiteto do universo delineou como lei universal para as coisas e os espíritos. Trabalhe, medite, esforce-se em todos os rumos pois é deste labor com Jesus de Nazaré o Cristo enviado de Deus que alcançaremos a verdadeira confiança na vida e em nós nos outros e em Deus. Então fé não é só acreditar fé é confiar que a luz de Jesus seja sempre a luz que ilumina nosso caminho e que Deus nos abençoe a todos uma boa noite muito obrigada a luz que o